Fala, lobos! Beleza? Quem fala aqui é o José. Eu sou aluno da Alcatéia. Desde 2019 faço parte. Ali desde o finalzinho de 2019 faço parte do cursinho do Willian, curso maravilhoso, né? Antes tava na turma da IPK, ali eu fiquei em 2009 na turma da IPK, 2020 na turma da IPK e 2021 até a prova, né? Até a data da prova tava na turma da IPK também. Fiz a prova da IPK deste ano, consegui, graças a Deus, uma boa nota, uma boa classificação. Sem a redação, fiquei classificado na posição 11. Com a redação, fui pra posição 50. E aí passou pra IPK, o Willian abriu uma turma pro Colégio Naval, ele fez um intensivão. Muito bom, né? Só quem fez parte aí pode ouvir isso que eu tô falando e já se identificar logo. E nesse vídeo aqui, né? Eu confesso que ainda não tô acostumado, não tô muito habituado a fazer vídeo. Espero que fique bom. Mas este vídeo vai retratar um pouquinho deste final de semana agora, né? Hoje ainda é sexta-feira, dia 1º de outubro. Este final de semana acontecerá a prova do Colégio Naval, nos dias 2 e 3. E aí o vídeo vai retratar um pouco. Vai retratar um pouco, não. Vai retratar bastante, inclusive. Esses momentos antes da prova. Durante a prova, óbvio que não. Mas antes da prova, depois da prova também, porque são dois dias. E espero que fique bom, que vocês gostem. Tudo que eu falo aqui não posso afirmar é o correto a se fazer ou é o errado a se fazer. É apenas o que eu gosto de fazer nesses momentos antes da prova. E é o jeito que eu já tô mais acostumado, mais adaptado. E pra mim funciona super bem. Que é o seguinte, bem, agora já tá meio até um pouquinho tá aí, né? Pra uma véspera de prova, eu já devia tá dormindo. São 10h40 já. Só tô começando o vídeo e já vou dormir pra amanhã já tá naquele pique, né? Mais descansado pra fazer a prova. Eu acho que esse momento, assim, antes da prova, é um momento mais de preparação psicológica, né? Do que, enfim, preparação de conteúdo, assim, de estudo mesmo pra prova. Tem gente que gosta aí de ficar estudando aí até de madrugada, assim, véspera pra prova. Eu, pelo menos, não faço isso e não recomendo também. Eu vejo que nesse momento, nesse momento que eu tô aqui, é o momento que eu mentalizo, assim, fico relembrando de toda a preparação que eu fiz, né? De todo o empenho, toda a dedicação que teve durante os estudos. E confiar nisso. Confiar na preparação que foi feita. Confiar nos estudos, no empenho, na dedicação. É isso que te aprova, né? Não vou falar que, ah, se você se empenhar, dedicar. Se empenhar, dedicar, se esforçar, você vai ser aprovado de primeira. Mas se você continuar se empenhando, se esforçando, dedicando e tendo perseverança, não tem erro. Você será aprovado também. E aí, é o momento que eu gosto de confiar na preparação que foi feita. Eu gosto também de lembrar dos momentos do cursinho. Os inúmeros, infinitos aprendizados que eu adquiri lá, né? E é isso. Eu espero que o vídeo fique bom aí. Agora são 10h... É, quase 10h45 aqui. Já vou... Devo comer alguma coisinha ali bem leve mesmo. Dormir. E vou mostrar aí o meu final de semana pra vocês. Espero que gostem. Que de alguma forma somem. Enfim, que motivem vocês a prestarem esses concursos. É isso. Vamos que vamos. Pessoal, já acordei. Acordei e dormi. Dormi bem pra caramba, inclusive. Aí acordei, tomei banho, tomei café bem rápido mesmo. E já tô pronto. Tô arrumado. Tô com a camisa da OKT aqui pra representar. E vamos que vamos. É isso. Tentar mostrar aí o máximo pra vocês. E espero poder motivá-los aí de alguma maneira. Valeu. Então, lobos. Então, já anoiteceu aqui. São agora praticamente 8h15 já da noite. Primeiro dia de prova já foi. Já cheguei. Já tomei banho. Eu tô com a camisa da OKT aqui. Mas é outra, tá? Não é a mesma não. Tenho duas. Dá pra usar bastante aí. É uma camisa bem legal, inclusive. O primeiro dia, como eu falei, já foi. Já passou. Hoje foi prova de 40 questões. 20 de matemática. 20 de inglês. Matemática do Colégio Naval. Famosa aí pelo seu grau de dificuldade aí. Quem sabe entende. E, nossa, chegando, tipo assim, agora de noite, você vê, você faz a prova, passa a prova. Acima de tudo eu vejo que é uma experiência única, assim, sabe? Que te agrega bastante. Não só, tipo, você, ah, vou me inscrever no concurso, vou fazer e seja o que Deus quiser. Claro que sempre seja o que Deus quiser, mas a experiência fica mais legal, assim, quando você se compromete com você mesmo a estudar, se dedicar e correr atrás mesmo. Porque aí quando chega o final de semana, eu pelo menos, pô, chegou o final de semana, tanto quanto da prova de educar agora do Colégio Naval, é um momento, assim, que eu particularmente eu gosto de viver, de aproveitar. Tem gente que não, que foge, né? Ah, quer que passe logo, quer que não chegue, mas, pô, esse é o edital, por exemplo. O edital do Colégio Naval desse ano, quem fez a prova aí, quem tá por dentro, sabe que demorou um pouquinho disso aí. E eu mesmo tava, pô, assim, querendo que saia logo, saia logo esse edital. E hoje eu tô fazendo a prova do Colégio Naval, então não vejo, assim, um fim de semana pra querer se afastar ou passar logo, e sim, realmente aproveitar esse momento, porque realmente é único e passa muito rápido. No cara, tem amanhã, amanhã é o segundo dia, vai ter um, eu acho que vai ter outro vídeo pro segundo dia, espero que fique bom, que esteja aí motivando vocês. Se motivar já tá ótimo pra mim, tá sendo, né, como eu falei, tá sendo uma experiência boa, que agrega bastante, que soma bastante, é literalmente isso que eu falei, é um momento que eu espero muito, muito, muito mesmo, o ano todo esperando pelo final de semana da EPICAR, agora por esse final de semana, e quando chega eu tento aproveitar o máximo, sabe, acho que eu falei aí o que eu queria falar, como eu mais uma vez aí, agradeço aí a todos que assistiram ao vídeo, fiquem aí com a parte 2 do dia 2, e... tamo junto, valeu!